Fala amigo da Barco Titã... Fala amigo da Barco Titã, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, hoje está caindo um pau d'água aqui, por isso que está tudo escuro, mas bora ver os barcos que estão em montagem, veio um monte de barquinho lá da pintura bem bacana para estar mostrando para vocês, então bora dar uma olhada. Então amigo da Barco Titã, antes de eu mostrar os outros barquinhos, antes de eu mostrar o barco aqui, peço para vocês, clica em curtir, dá um like aí, isso ajuda demais o nosso canal, você dá um like, você se inscrever, se possível, tá bom? Tem muita gente, mais de 80% das pessoas que assistem esse vídeo, não são inscritos, tudo bem, eu sei que muita gente não tem conta, mas se você tem conta, vai aí embaixo ver se você está inscrito, isso vai ajudar muito, tá? Aqui a gente tem um bote que está em montagem, acabou na verdade de montar a sua parte elétrica, um botezinho de 7 metros, aqueles bote que a gente fez que era verde, pois é, agora é branco, 7 metros por 1,70, todo em 3 milímetros, meu amigo. Aqui está um monte de banco, brincadeira, a parte ele tem 5 bancos, onde dos 5 bancos, 2 a gente tem abaixo tanques de combustível com média de 85 litros, tá bom? Então o banco é um pouco mais largo que o convencional, justamente para ter essa maior capacidade de litragem, né? Aqui a gente tem um barquinho, ó, bem bonitinho, já fez toda a parte elétrica, fusível, instalação da bomba de porão, essa bomba de porão, essa bomba de porão é muito boa, velho, sabe? Porque eu não sei na região de vocês, mas aqui o pessoal estava pedindo protetor, protetor de automático, aí qual que foi a minha sacada? Vou arranjar uma bomba de porão já com automático, porque ele fica protegido, e aí está passando na história de boa, tá? Aqui a gente tem os cabos de bateria, né? Falta só prender aqui a bateria, uma bateria de 60 amperes que vai ser colocada, chave de em geral, tubo de acabamento, e aqui a gente tem um 100 HP Forest Troke, Common Troost, ou seja, o 100 HP Quadro Tempos da Mercury, conhecidão que a gente tem aqui, o valorzinho dele é um valor bem bacana, um motor que custa em média 60 mil reais, que lhe entrega muito torque e economia, não vem me falar, ah, eu quero velocidade final com esse motor, não é um motor voltado para velocidade final, gente, não é, ele vem com hélice de alumínio, não vem nem com hélice inox, e sim, se você trocar esse de alumínio para uma inox de maneira certa, correta, ficar com uma hélice certa, cara, você ganha umas 3, 4, até 5 milhas você consegue ganhar, então ele não vem voltado para velocidade final, e é um dos mais vendidos da linha Quadro Tempos da Mercury, para vocês terem ideia, porque dentro do seu papel ele faz muito bem, tá? E aqui está o comandinho dele, manetezinha bem bacana, mexer a hélice aí fica ruim de engrenar, mas depois que engrena a primeira vez fica melhor, pronto. Reloginho Smart Craft, Speed, Trinzinho, e aqui o seletor de tanque, Rook 4, completinho, agora vai começar a fazer tanque, estofamento, tudo, blá blá blá. Isso aqui já está começando a montar aqui os estofamentozinhos do lado, aqui, colocando os banquinhos, tanquezinho de combustível, meu amigo, está molhado, né? Meu amigo, acabou o mundo ainda agora aqui em Manaus, choveu até não aguentar mais, por isso que a gente deixa o estofamento assim preso também, não tem problema, ficar direto os estofamentos antes que alguém pergunte, isso é corvinho náutico, tá? Aqui muita gente me perguntou, Lucas, cadê o tanque, cadê o de comando central? Está aqui o de comando central, já aconteceu muita coisa nele, tá? O tanque foi colocado aqui embaixo, meu amigo, olha a mangueira ali, olha, de abastecimento, já mostraram ali, o tanque está aqui embaixo desse assoalho. Lucas, o piso, esse piso vai ter EVA, tá? O pessoal vai tirar molde e fazer o EVA dele bem bonito, por isso que é assim. E é melhor, tipo assim, o piso liso, ele dá uma melhor aderência, tá bom? É o EVA. Mesmo você colocar num antiderrapante desse aqui, não é fácil arrancar, mas nem com nojo, porque já teve uns pisos que veio aqui, aí tinha que fazer tipo um dente para colocar isso aqui que ainda não tinham tirado a medida e tal. Meu amigo, pense num trabalho que foi para tirar num antiderrapante, tipo assim, normalmente não ia sair, foi a gente forçando. Imagina no liso. E aqui está bem bacana, né? Ó, as tampinhas aqui tudo no jeito, porta-vara, já está tudo preso. Tamanho do carcelo de pro, hein? Meteu um motosão elétrico aqui, tem que meter. Aqui a gente tem mais uma tampinha. Aqui a gente tem a tampinha onde tem um abastecimento, se eu não me engano é nessa aqui, ó. Bocauzão de abastecimento. Ah, e eu... Essa litragem aqui até que deu uma litragem boa, porque como o tanque é comprido, se eu não me engano, deu quase 200 litros, porque o tanque é comprido. Não vai fazer isso no seu barco e ser um tanque estreito. Aí tu não vai ter nada, porque largura, comprimento e altura. Se não tem, se em um deles ele peca, ou seja, na altura, tem que ter bastante dos outros, né? Aqui acesso, onde tem, vai ter a parte de cabeamento, tudo aqui no painel, porque este é comando central, meus amigos. Ah, e comando central é legal, Lucas, é bacana. É legal, é bacana, é, 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 dá trabalho que soa um carro. Por isso que o comando é na direita, ou na esquerda. Porque é muito mais fácil você passar cabeamento, você fazer as coisas. Comando central, dá muito mais trabalho, muito mais dor de cabeça. Meu próximo barco provavelmente vai ser comando central, sim, né? Porque eu tô aqui é pra dar trabalho pros outros. Olha aqui a tampinha do banheirinho que vai ter, hein? Ó, olha que bacana. Só mostrar aqui, ó, ó. Só o protótipozinho aqui pra vocês. Quando tiver montado tudinho, eu mostro mais, tá? Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, eu ainda nem mostrei os outros barcos que chegaram. Olha que a gente chegou lá da pintura, o botezinho com comando personalizado. Ficou bonito, hein? Ficou bonito, deixa eu enquadrar ele aqui pra vocês pegarem melhor. Bem bonitinho, isso aqui é um solimões, gente, é um solimões padrão, né? Esse comando ficou bonito, ficou bonito. Isso aqui tem que falar a verdade. Ficou bonito, chama, ativo, vai dar um destaque. É aquela coisa, né? A gente consegue fazer o diferencial aqui da Titã, que você, por exemplo, colocando um comando desse, seu barco já é um barco diferente. Vira único, entendeu? Vira um barco único. E aqui de resto a gente tem um solimões padrão, que a gente tem carcelo de proa, tem plataformazinha, banco à frente do comando. O comando, bem bacana. Ah, isso aqui, gente, ó. Eu bato assim pra mostrar que é soldado, isso aqui é alumínio, ó. Tá grudado no casco. Banquinho abaixo, banco abaixo, tá doido? Abaixo do banquinho a gente tem aqui o tanque de combustão. Abaixo aqui a gente tem a geleirinha térmica que vai ser feita. Se eu conseguir abrir aqui com uma mão, tá aqui. É porque ainda não tá fixo a tampa, entendeu? E aqui a gente tem, logicamente, abaixo do último banco, acesso à parte do borão e tudo. Aqui a gente tem uma V-Max. Isso aqui é uma V-Max. De trabalho. Verdona, hein? Bonitinha. Lucas, por que é de trabalho? Porque se você ver aqui, ó. Ela tem uma pequena plataforma, tá? Tem um cavalete, tá? Aqui a gente não faz os barcos aos outros que mandam aqui. Pessoal, tem gente que vende barco assim, ó. Aí o cara chega, onde é que eu vou pôr o motor, Lucas? Onde é que você vai pôr o motor? Na sua cabeça? Não, a gente vai ter, vai ter cavalete aqui, entendeu? Ninguém é doido de vender barco sem nada aqui. Não sei, tem empresa que vende, mas tudo bem. E aqui, tanquezinho de combustível. E aqui as anteparas onde vai receber os banquinhos de alumínio. Foi uma estratégia que a gente fez aqui nos barcos já. E deu muito certo, tá bom? Deu muito certo. Olha, preguiçoso, não tirou nem a lona pra filmar, né? É porque tava acabando a energia e voltando, aí eu tenho que filmar rápido. Entendeu? E aí fica bem bacana. Cabe muita gente e é um barco muito confortável. Estufamentozinho aqui. A frente do comandinho, bem top também. Plataformazinha, tem que ter plataforma, tem que ter castelinho de proa. Muitas vezes o pessoal pergunta, Lucas, dá pra matar não esse castelinho de proa? Diminuir bastante? Não, porque o corte da embarcação, se você diminui muito o castelinho de proa, você não tem espaço aqui dentro, entendeu? Agora um best bolt, uma semi-chata que é bem próxima à plataforma do castelinho de proa. Até dá pra fazer tudo direto. Aqui se tu fizer, não adianta, entendeu? É melhor você fazer aqui do que você aumentar a plataforma muito e ficar tudo diferente, entendeu? Fora dos quadros. E esse aqui, meu amigo, esse tá bonito, hein? Pena que tá escuro, mas pega só. Esse aqui tá com aquela pintura diferenciada, hein? Tô com aquele... Olha aí, ó. Uh, alumínio holográfico e tal. Lucas, isso vem de padrão? Não, não vem de padrão não, tá? Isso aqui foi escolhido pelo cliente à parte. Olha só. Popinha lançada. Todo mundo quer popa lançada, é o charme, hein? Lucas, você gosta de popa lançada? É, eu gosto. Eu botaria no meu diferente. Deixa que quando eu for fazer o meu, eu mostro pra vocês. Porque senão, se eu falar ideia, o pessoal rouba a minha ideia. E, tipo assim, eu sou daquele que eu faço, aí eu não quero que ninguém faça igual, entendeu? Tipo assim, ah, eu vou começar a fazer igual. Lucas, tu faz igual o teu? Eu, não, não faço. Se você quiser, você compra o meu barco. Ai, brincadeira, gente. Ficou bem bonito, porque tem essa faixinha vermelha, porque com estufamento vai combinar demais, hein? Esse, cara, essa cor aqui é muito bonita. E aí ficou o azulzinho aqui. E a faixinha vermelha. Porque tá escuro, tá difícil de ver todos os detalhes. Aqui a gente tem uma V-Max de 7 metros, com a popa lançada totalizando 7,5. Vai pegar um 115. Ela é um pouquinho mais estreita que as outras, porque ela vai pegar um 115, entendeu? A gente casa o conjunto pra ficar muito bem. Plataforma zona aqui que a gente tem. Tampa grande, ótimo pra praticidade. Você abrir, colocar as coisas, tirar as coisas. Tanca de combustível aqui abaixo. Estofamento intermediário, onde a gente tem uma caixa seca. Aqui vai ter os bancos sobre pedestais. Comandão bem bonito da V-Max. Um estofamento à frente do comando pra você levar 12 pessoas. Aqui a gente tem também plataforma da frente. Abrir, colocar as coisas aqui. Castelão de proa. É, tem que ter castelão de proa. É bom, mas aqui é bom castelão de proa. Mesmo tendo a popa lançada, que você vai querer muito embarcar e desembarcar por lá. Castelão de proa é bom pra embarcar, hein? E aqui de novo, mano. É doido. Deixa eu... Se desce, acho que dá pra eu ligar o flash aqui na filmagem. Nossa, isso aqui dá um detalhe muito demais, ó. Deixa ela... Diferenciada essa lancha. Então esse vídeo que eu queria trazer pra vocês. Sim, ainda tem mais lancha aqui dentro. Tem a lancha com targa e tudo. Pessoal, eu não sei se ela tá com estufamento aqui agora, não. Ela tava com estufamento porque o pessoal tava fazendo as medidas. Mas quando tiver mais atualizações, pra não ficar vídeo muito repetitivo, quando eu for fazer um vídeo e vocês ficarem vendo a mesma coisa, só mudou um negocinho aqui, um paranoia aqui, outro aqui. Eu tô fazendo os vídeos mais espaçados de montagem. e tentando... Hoje, por exemplo, eu não preciso nem filmar todos os barcos pra ter um tempo bom de vídeo, entendeu? Mas aproveita, manda o vídeo pro seu amigo, isso ajuda demais o nosso canal. Você tá crescendo a ter ideias também pra fazer, pra eu poder ter ideia pra fazer outros vídeos, né? Porque o canal tem que tá crescendo pra eu querer ter mais ideias. Ajuda a nós, né? Então, manda o vídeo pro seu amigo. Se possível, se inscreve no canal. Um abração. Deixa o vinho mais pra luz aqui, que a câmera tá ficando toda doida. Vá com a mais forte. Vocês já sabem, né? Vocês já sabem. Bom fim de semana pra vocês. Vá, diciê-ta.